A gente tirou uma fotografia de cada aluno e depois a gente projetou num ambiente informatizado e pedimos para eles fazerem um autorretrato. Também conversamos sobre a história do nome. O aluno de escola integral, ele fica muito tempo na escola, ele gosta de explorar. Se a gente não for transformador na nossa prática, a gente fica parado no tempo.